Fala galera, meu nome é Julia, e hoje nós vamos ensinar como baixar esse YouTube de graça, sem programa e muito fácil. Então, primeiramente, você começa no YouTube, quando não necessariamente você vai precisar fazer o solo ou não como. Você vai escolher o vídeo da sua preferência, e antes que você começar a assistir o vídeo, você vai no seu computador, vai indicar a palavra SS, vai indicar a palavra YouTube e vai clicar em vídeo. Quando você clicar, automaticamente você vai ser direcionado a um site chamado seifon.net, e lá você tem que baixar o fio.com, vai ser feliz. Daqui a dois, inscreve no canal e no sininho, quando você ficar cuidando do próximo vídeo. Falou? Daqui a dois, inscreve no canal e no sininho, se inscreve no canal e no sininho.